Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando. Eu sou o Eduardo de Bittencourt Milhaflores e o que eu vou falar a vocês é sobre filme. Eu tenho uma dica de cinema pra vocês. Antes de mais nada, dê um like aí e descreve no canal pra dar aquela ajuda. O filme que eu vou falar aqui, que eu vou indicar pra vocês aí porque eu vi e achei bacana, foi o filme Ted Bundy, que aqui no Brasil ele tem o nome como A Irresistível Face do Mal. E ele foi estrelado por Zac Efron, Lily Collins e Kyle Scodelario. Então tá, o que conta o filme? Ele conta uma das mais famosas trajetórias de um dos seriais killers dos Estados Unidos. Tudo ocorreu em 1970, onde ele fez aproximadamente 30 vítimas em 7 estados americanos. Dá pra acreditar nisso? É bastante gente. Então, ele, além de tudo, foi considerado um dos seriais killers bem conhecidos por ser um galanteador, por ser um cara sedutor. Quem conta realmente a história do filme é uma das pessoas que eram apaixonadas e amava ele, que foi a Liz Kendall, que é interpretada pelo papel de Lily Collins. E depois ele ainda veio a se casar com Carolyn Anne Bonny, que é interpretada por Kaia Scodelario, e que também apoiou ele nos tribunais, mas não o impediu de ser condenado à morte. Esse filme é baseado em fatos reais, porém, ele é mais voltado pra parte do seu lado de convivência humana, não tanto pra aquela parte dos assassinatos, ou aquela parte que ele foi uma pessoa que mutilou as vítimas, ele é um cara extremamente ruim, um assassino na época que foi considerado extremamente sanguinário, ele era um estuprador também, né, então isso é um filme que chega a te dar dois lados, né, só que ele fica te botando um lado assim como ele, que era o Ted Bundy, até o último minuto, que foi o minuto da sua morte, né, que foi julgado e condenado à morte, até o último minuto ele continuou batendo na tecla, que não foi ele que comentou. Inclusive ele chegou a se defender, né, na justiça ele mesmo, advogou pra ele mesmo, né. E pra finalizar, Ted Bundy, mesmo tendo feito sua própria defesa nos tribunais, mesmo assim com todo aquele legado de fãs que deixou, ele não conseguiu se safar e foi condenado à morte. Aqui fica a minha dica de cinema aí, pra quem quer ver, um filme bacana aí, que foi interpretado, né, pelos atores Zeke Afrom, Lily Collins e Kai Scadelario, né, que foi uma interpretação muito bacana, assim, e muito, do meu ponto de vista, bem verdadeira, assim, né. Aqui fica a minha dica de cinema, pra quem quiser acompanhar, só te inscreve no canal aí que eu vou estar postando as dicas rapidinho aí do que eu acho dos filmes. Falou, pessoal!